No vídeo de hoje nós vamos jogar super surf, isso mesmo galera Gente eu vou treinar aqui e vou ficar preparado, porque quando eu treino e fico bom E o Lucas chega pra jogar comigo, o cara fica assim, nossa como você sabe tanto Eu vou começar jogando lá, já vou fugindo aqui Vamos lá galera, ó, fugir logo do policial aqui, ai meu Deus, ai Desse jeito eu não vou ganhar de ninguém né cara, de ninguém Meu Deus do céu, vamos lá novamente galera Foi só um erro, ó, larguei minhas latinhas de spray ali Simbora, sai fora policial, toma distância de mim cara Uou, muito bem Cara, eu acho que eu vou me dar bem aqui ó, só não posso bater com o policial, tá na minha cola Simbora, simbora E aqui no super surf é Halloween mano Uou, muito bem Vamos lá galera, ó que o Lucas chegar aqui vai ficar de cara com as minhas habilidades super surf Uai, tá bem Isso, ai, quase Ai, nossa menino Pra cá, pra lá Isso garoto Gente, tô indo bem, tô indo muito bem cara Acho que o Lucas não vai aguentar a pressão não É Halloween aqui no super surf Ai, ai, nossa, quase pegou em mim, quase Isso, sobe garoto Não seja medroso cara Sai fora, sai fora Os trens vem Gente, é Ai, ai, quase cara Me livrei de dois trens de uma vez mano Isso garoto Agora que eu peguei o ímã, eu tô podendo sugar as moedinhas todas Ó, vai que vai dar certo Opa, pra cá Vem, eu não sabia que eu tava com tanta habilidade assim Por baixo Nossa, por cima Vai menino Gente, eu tô indo bem demais cara Será que eu vou vencer Em poucas jogadas assim Ó, pra cá Passando por cima dos trens Ah, eu perdi Eu acho que eu comemorei demais cara Mas tá bom Fomos longe o bastante Para ver que nós estamos vencendo Tá aí o nosso bonequinho O nosso recorde é de 2350 moedas Vamos ver se nós vamos conseguir Superar esse recorde aqui, beleza? Ó, o nosso bonequinho vem em câmera lenta aqui E agora vamos mais uma rodada Deixa eu abrir aqui Quem sabe vem alguma coisa boa nesse pote aqui ó Vamos lá E aí, o que que vem? Mais moedas? Mil moedas? Ah, beleza Beleza Mil moedas Retornando ao jogo E olha lá Larguei de novo As minhas moedinhas para lá Sai fora policial Você não vai correr mais do que eu não cara Isso Ele tem que saber cara Que eu sou formado em parkour E... Boa garoto Por baixo Ai Tá Tem que tomar cuidado aqui galera Isso menino Estamos indo bem Estamos indo bem Para cá Para a direita agora Ô, por baixo Sim Aí é o trem, é o trem Sai Tá Quase pegou cara Saindo fora, saindo fora Não podemos perder Ai meu Deus Cara, o trem vinha de loja Não deu pra ver cara Não tinha como escapar aqui não Esse jogo de parkour Que dá muita adrenalina mano Eu tenho que me preparar mais Me fortalecer Vamos lá Outra rodada A primeira rodada Foi a melhor que eu fui até agora Não consegui vencer outra Igual aquela Mas agora eu acho que vai dar certo Simbora então né gente E olha lá O policial vem É hora de escapar Sai fora policial E eu só falo uma coisa Você não vai me pegar mais aqui Isso Para cima Para cá Nossa cara Achei que não ia dar tempo É melhor começar a passar por cima Porque por baixo Tá dando Um pouquinho de bug Nem cara Pode acontecer Oh Achei que era um trem em movimento Cara Aí ó Os trens quando vem em movimento Assim fica complicado mano Ai 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 Foge o Batista Rápido Isso Peguei uma bota Eu posso pular Pular mais alto Com essa bota mano Gostei Essa eu gostei Uh Aí o policial Tá na minha cola Ele tá na minha cola cara Vai lá Sobe Sobe Super sofo Galera É um dos jogos Mais legais que tem Isso Ai Uh Direita Peguei 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 a estrelinha Agora por baixo Isso mano Beleza Tem que ter habilidade Galera Uh Isso aqui é bom Ei garotão Ai 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 Véi Ó chutei até a câmera Cara Tá bom Deixa eu abrir Essa caixinha Surpresa aqui Que pode haver Prêmios Bom para nós Né E assim Vamos ver O que que é isso Que eu ganhei Ah beleza Vou comer um sanduba Aqui Porque pra quem Corre muito Tem que comer muito Simbora novamente Pinchei o trem Eu sou um camarada Que não concorda Com a arte Nos trem Brincadeira Eu to fugindo da polícia Porque eu pintei o trem Hum Isso 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 Simbora galera Simbora galera Uhul Eu tenho que ficar mais habilidoso aqui Mais rápido Ó Por cima Eu vou tentar ir só por cima dos trem Opa Pra cá Não ia dar tempo não Era muito longe o trem Meu Deus do céu Gente Eu to tenho que fazer coisas aqui Olha E na Eita Achei que eu ia bater Cara Muito bem Você saiu fora do trem João Batista Ó Não da pra subir naqueles trens ali não Eu to vendo que vai vir um desse lado aqui Onde que eu to Olha Ah não veio não cara Vou pegar essa bota aqui ó Essa bota me ajuda a pular Ai 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 cara Me pegou mano No beco Nunca tenha Golodiça De pegar tudo pra você Ó pelo menos Nós passamos o recorde Da outra vez ó 2.808 Quase 3.000 moedas Eu acho que eu to ficando bom Última rodada De super surf Vamos lá galera Agora sim ó Isso 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 Sai fora o policial Sai fora Ele com o seu hot valley Querem me pegar Ô ô Vai 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 embora Ficou tonto Mas vai embora Não para não Ele ta na sua cola rapaz O pulo foi fraco galera O meu pulo foi fraco Mas agora está indo forte A todo vapor Isso menino Ihuuu Ah podia ter pegado Aquela parada ali mano Que legal da hora Só que ta muito arriscado Aqui ó Isso Ta muito arriscado Eu bater tá Ah menino Ah me pegou Véi Foi aqui Exatamente aqui Que eu bati Cara Difícil Eu falei que seria a última rodada Essa é a última Sai fora É policial Agora você não vai me pegar Você não vai ver Nem minha sombra Ó Pula aqui Que ele não consegue pular Com o cachorro dele não Olha essa parada aqui é boa Ihuuu Olha onde que eu vim minha gente Cara Passei pro segundo andar do jogo Isso é bom demais Ihuuu Um aponte E nós estamos em ritmo de Halloween Sobersurf A gente tem que tomar cuidado Que ao mesmo tempo que a gente olha pras moedas A gente tem que olhar pra frente também Porque Se não você fica olhando encarado as moedas Aí vem um trem lá E te pega mano Aí já era Olha igual isso aqui ó Por pouco Ai meu Deus Aqui que costuma Isso pra lá Que eu falei que costuma vir um trem De uma hora pra outra Isso Pra cá Pra cá É dois toques na tela Ai Pra cá de novo Uma caixa Uma caixa Peguei uma caixa surpresa Pode haver coisas boas pra mim Oh Ah Véi Daquina Deu ruim Apenas Mil e quinhentos e sete pontos Não deu cara Tendi Mas foi bom Mais uma caixinha Vamos abrir essa caixinha pra ver né É um esplê Ganhei um esplê novo cara Agora dá pra me pinchar mais umas parede Tô brincando cara Nunca pincha parede Você vai ser preso Então é isso aí minha gente O jogo foi da hora demais Deixa seu like E se inscreva no canal Fui Fui Tchau 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 Obrigado.